Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Cantil da Poesia. Se você gosta de poesia, chegou ao lugar certo. Continuando o nosso ciclo de leituras e sonetos, hoje eu vou ler um poeta árcade. Pois é, eu vou lá para o arcadismo. Vou falar de Alvaringa Peixoto. Você já ouviu falar dele? Bom, normalmente, quando nós falamos dos poetas árcades brasileiros, nós pensamos mais no Tomás Antônio Gonzaga e no Cláudio Manuel da Costa. Mas vamos falar do Alvaringa Peixoto, Inácio José de Alvaringa Peixoto, que nasceu no Rio de Janeiro em 1742 e morreu em Angola em 1792, com 50 anos. Pois é, o Alvaringa Peixoto participou da Inconfidência Mineira, foi condenado ao degredo e acabou sendo deportado para Angola, onde morreu pouco depois que chegou, vítima de uma febre tropical. Ele escreveu pouco, por isso que talvez não se fale tanto dele. A gente pensa mais, é claro, como eu disse, a gente pensa mais no Tomás Antônio Gonzaga e pensa mais também no Cláudio Manuel da Costa. A gente não fala tanto do Alvaringa Peixoto. Vamos falar então desse poeta. Como eu já disse, ele escreveu pouco, mas deixou uma obra interessante. Vou ler aqui um poema chamado Estela Inise. Esse poema tem uma coisa interessante, tem um detalhe interessante. Não é uma ideia original, mas é bem construído e trata do drama que alguns têm de se dividir entre dois amores, de gostar de duas pessoas ao mesmo tempo, de ficar com o coração em dúvida entre duas pessoas. No caso aqui, duas mulheres, Estela Inise. Pois é, e aí o soneto vai falar, vai tematizar esse coração dividido entre duas mulheres. E vai, é claro, como era costume na época, já que ele é um poeta neoclássico, fazer referência à mitologia. Veja que soneto interessante. De Alvaringa Peixoto, Estela Inise. Eu vi a linda Estela, e namorado, fiz logo eterno voto de querê-la. Mas vi depois a Inise, e a achei tão bela, que merece igualmente o meu cuidado. A qual escolherei, se nesse estado não posso distinguir Inise de Estela, se Inise vier aqui, morro por ela. Se Estela agora vier, fico abrasado. Mas, ah, que aquela me despreza, amante, pois sabe que estou presa em outros braços, e esta não me quer, por inconstante. Vem, cupido, soltar-me destes laços. Faz de dois semblantes, um semblante, ou divide o meu peito. Em dois pedaços. Ei, Alvaringa, esse soneto é uma gracinha. Se você gostou desse poeta dividido entre dois amores, e queria juntar os rostos das duas amadas num só, meu Deus, que Frankenstein que ia ficar, não? Ou ter o seu peito dividido em dois pedaços. Que final esplêndido. Grande Alvaringa. Se você gostou deste poema, gostou do nosso canal, inscreva-se, comente, curta, compartilhe. Vamos espalhar poesia pelo mundo, que esse mundo horroroso, cada vez pior, precisa muito de poesia.